A bola cai no Pedro, ele ajeita, Cebolinha domina, passa a metade do campo, vai sozinho, Gustavo Gomes dá o corpo pra ele. De Oliveira hoje, por que não um árbitro FIFA pra um jogo desse tamanho? Espalma o Everton, assombra a Cebolinha, o Everton! ... do Pedro, ganhando a segunda e assim tentando... ... do Gerson, ele abre lá do outro lado, esse é Cebolinha, o Bairton Lucas vai fazer a ultrapassagem. Cebolinha da ponta, traz por dentro, não tem ângulo pro chão. Pula a frente ao Flamengo, que já tinha chegado com boas defesas do Everton. Cebolinha no ataque, rabiscou o Cebolinha, bateu o Everton! Aí o chute anterior do Cebolinha, ele deu o tapa com a chapa... É a maior oferta de jogos do Brasileirão. Conteúdos exclusivos, programas ao vivo, cenas inéditas, olha só, olha o gol! Marcado pelo Mike, ele escapa, a bola não arrasca, ele tá de cabeça! São Paulo ganha do Bragantino na Vila Belmiro, placar final. ... do outro lado ela passa no Cebolinha primeiro. Gustavo Gomes aponta para a língua de fundo, Cebolinha da ponta, vem por dentro... ... Fabrício Bruno atravessado até o Cebolinha, ele domina contra o Mike na marcação. Cebolinha, dá uma espiada... ... do Palmeiras, o Veiga não conseguiu receber, bateu nele e voltou. Posse de bola para o Flamengo de novo. Cebolinha, girou! Passou por dois na marcação... ... o Piqueires também tem espaço para cruzar. ... Cebolinha também... ... cabeça para o miolo da área, tira, Eric Pulgar, Cebolinha vai tentar puxar o contra-golpe... ... a velocidade para tentar pegar o Flamengo mal posicionado. Cebolinha, da ponta vem por dentro... ... ele toca por dentro, aí o Cebolinha, que passe de calcanhar para vocês... ... Pedro recupera a posse de bola para o Flamengo. Cebolinha, ataca, Fabinho... Como saiu nesse último agora, na roubada de bola aqui do Cebolinha... ... números, mas o Pedro se recuperou e o Gabriel ainda não conseguiu, né, Guga? Cebolinha, rabiscou! Bola levantada do outro lado com o Mike. Marca Cebolinha até o final, rouba sem falta. Toruco, camisa número 29. Saiu também o Eric Pulgar, camisa número... ... ... ... ... ... ... Legendas por TIAGO ANDERSON